O item 2425, o processo 48.518.28.2086, é o recurso administrativo interposto pela empresa Gama Energia S.A. em face do despacho 1.157.2012 da SGH, que reprovou o seu estudo de inventário do Rio Água Fria, revogou o aceito de transferir o seu registro para condição de nativo. E o processo 48.517.61.27.23, também trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa GMG, Energia e Participações S.A. em face do despacho 2.110.2012 da SGH, que também reprovou o seu estudo de inventário do Rio da Prata, revogou o aceito de transferir o seu registro para condição de nativo. Ambos os processos são relatados pelo diretor Julião Coelho. Bom, senhores, os dois casos são idênticos ao caso anterior, e o meu voto é no mesmo sentido de conhecer dos recursos, dar-lhes parcial provimento a fim de restabelecer os aceitos e os registros na condição de ativo, conceder o prazo de até um ano para que as duas empresas recorrentes reapresentem seus estudos e declarar a perda de objeto dos pedidos de aprovação dos estudos de inventário já apresentados. São os votos. Em discussão, em votação, os dois processos. Voto com o relator. Também voto com o relator nos dois casos. Também voto com o relator nos dois casos. Proclamo que a diretoria também, então, nos dois casos, decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso, no sentido de conceder o prazo na forma que já foi relatado pelo doutor Julião. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.